Música Lucas! O que foi? Eu quero falar com você. Pensei que a gente já tivesse dito tudo. O que você anda me evitando? Fugindo toda vez que me vê? Mariana, eu não estou te evitando. Pensei que você não quisesse falar comigo depois de tudo que aconteceu entre a gente. Você quer dizer depois que você me traiu? Olha, Mariana, eu tenho prova e eu tô atrasado. A gente se fala depois, eu não posso chegar atrasado pra aula. Para, Lucas! Para de ser criança! Quantos anos você tem? Doze? O que a gente tinha que falar, nós já falamos. Deixa de ser imaturo! Mariana, eu já disse, eu tô atrasado. Você vai continuar fugindo dessa conversa. Eu já superei, mas achei que você fosse maduro o suficiente pra pelo menos manter uma boa convivência. Sério, eu acho melhor deixar as coisas do jeito que estão. Você tem razão. Eu não vou mais perder meu tempo com alguém tão infantil como você. Eu não vou mais perder meu tempo com alguém. Eu não vou mais perder meu tempo. Eu estou a fazer meu tempo. Eu não vou mais perder meu tempo. Amém.